Música Governo lorifila vítima incêndio, carantina tacitolo, bacira, nhe relafate, mas be, lá prepara a condição. E a quinta semana coto, governo serviço a moto com a autoridade município dele, decidir lorifila vítima incêndio, carantina tacitolo, bacira, nhe relafate, mas be, guberno, la prepara a condição dia, ba vítima sirne. Dadaun, vítima incêndio sirne, balung tenki, hela provisorio, iha emaseluk, nhe umahoin, no balung obrigado tenki buka kalengat, o dididin provisorio fatin, ato beleghe la hoa familia. A situasão, vítima sirne expressa sirne sentimento triste, tamo governo obriga sirne filabas sirne fatin, sem condição. Iha parte seluk vítima domingas, maya, la concorda, hode sejam guberno, tamo governo tuladeit vítima balung, hode sejuh si aitarak laran, maya, balung, sekontino hela na fatin, fatin eva kosong nyan. Sim, amém, por culpa, tamo hamaine a mayoria fatin lai hod geran, amé fatin lai hod geran, amé fatin lai hodan taan, sirne ba sirubriga de nam sem presai, amé label heler mafantam fatine ba, la verflam helam kumpriam sai. Hamamuk fatin wa, utut hamamuk fatin, mabé hamai tia ne loron, iha kinta, toa go in siguna, amakar gron rezultado, sirne ba hale umakain hira, umakain li, mea dia lasai, tamba den ya, la fa oba kundisaun, amé hamam kundisaun adiakotu. Ami kundisaun amma hane, amé hok kundisaun be udan, amé fatin laiha, amé sohu falqaleen aat sirbe, ahi hane, amé didim faram ne fatin, amé didim faram ne fatin, amé didim faram ne fatin baram hel a sementara para, atu hem, amé san sernebem hansa, istar promete, amé ame, atu semana idakarua, amé hane sementare dene. Amé temsa, osam fulantulu, ho material, sirak. Amseram, sirusik ke luarga limaneh nabah, amé sirmayena kundisaun adiakotu. Ihan efeto falu, gua uan, toba he branda de, loron, loron, ihan naro manuskalane, ahi lalaka per nia, nihon, ye buan rua, toba he branda, familia se opresa e branda per toba. Amé, 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 helo, familia, balun da da terfalde, ne baane, seha orsida seha re, amé, amé hanu in ansaneh, buet familia ne, seh diak, loron, ida rua. Tofulan laiha, tamba istadu mos hanu in hotu, bele inanaman diak mos, ida tofulan laiha, tiramun ke watu bibi mos, niala goste te ona. Nih, amé, amé, hakarakistadu, lori helah amé, 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 amé mos paciensi, amé si mohaliman rua, amé, hebele helohohoi statu, sirdan, imi helohohofamilaba, amé fomakane semana ida semana rua. Atu, vai, pronto, material, amé, amé pronto duni perba, munisipu, tamba munisipu ne itene more ispatim, dili ne itajela, ne mauna, manacera, itajela, raiheni ve, raia, laiha. Estarmos lábrando para o olhar para a minha cara, estarmos com o material e pronto para a sua vida. a esta tarde.